Queridos irmãos, recentemente fui solicitado a deixar registrado algumas reflexões sobre nosso modo de vida que podem ser úteis para nossos frades e, em particular, para os jovens que estão ansiosos pela convocação pan-americana. Em primeiro lugar, devo confessar que depois de 56 anos de vida como capuchinho, eu deveria estar mais avançado no caminho da santidade. Gosto de usar como desculpa que minhas boas intenções foram sabotadas quando me nomearam um bispo. A verdade é que, para mim, ser capuchinho é o mais importante da minha vida. Duas perguntas boas que sempre me perguntam são, você é Ranheiro Cantela Messa? Eu gostaria de já estar lá, santo e tão eloquente. E outra pergunta que as pessoas costumam me fazer é, quando você foi provincial? Devo confessar que os frades da nossa província de Santo Agostinho são mais espertos para jamais cometer o engano de me eleger provincial. A verdade é que nunca fui nem um guardião. Suspeito que fui permanentemente desqualificado por causa do meu entusiasmo juvenil em opor-se aos aparelhos de televisão em nossos mosteiros e porque meus superiores permitiram que eu fosse viver entre os pobres. Foi um movimento ousado da parte deles que causou polêmica na província. No entanto, sou muito grato por aqueles anos no Centro Católico e pelo privilégio de viver entre os pobres e de partilhar algumas de suas proibições. Essa foi realmente a lua de mel de minha vida religiosa e sacerdócio. Como um relâmpago em um céu azul claro, aos 39 anos, fui informado que João Paulo II me nomeou bispo. Eu não era um advogado canônico, não tinha estudado em Roma, nunca trabalhei em uma chanceleria, não era um padre diocesano. Minha primeira reação foi que eu era o padre O'Malley errado, um nome irlandês bastante comum. Quando fui chamado à nunciatura para receber a notícia, houve um eclipse do sol. Eu disse ao anúncio que sabia que era um sinal, mas não sabia o que significava. Ele disse que significava que eu deveria ser bispo das Ilhas Virgens. Procurei agorar-me à minha vocação capuchinha, a qual está no centro do meu ser. Não joguei fora o hábito ou a barba e tentei ser o mais fiel que pude, apesar de minhas fraquezas. Procuro ler um pouco das Constituições a cada dia, para me desafiar a ser mais fiel à nossa vocação. Ao fazer a minha hora sagrada ou rezar o ofício, muitas vezes me lembro que o faço em união com os frades de minha província e de todo o mundo. Quando os frades do Colégio Capuchinho mudaram a renovação dos votos de sexta para o domingo, eu vejo o mesmo para estar mais conectado com elas. Rezo por nossos frades, especialmente por aqueles que estão lutando ou pelos jovens que estão começando a viver nosso estilo de vida. Sou muito grato pela coragem e generosidade delas. Eles são presentes para nossa comunidade. O Papa Francisco, em sua Carta Apostólica sobre a Santidade, diz que os dois caminhos para a santidade são a oração e a comunidade. Há alguns anos, fui convidado a ordenar um jovem frade Capuchinho em Altetem, na Baviera. Foi lá que o Santo Condado viveu e está sepultado. Por causa das raízes bávaras de nossa província, sempre tivemos grande devoção ao irmão São Conrado. Quando você visita seu quarto, vê duas janelas, uma que dá para o Santíssimo Sacramento e outra para a estrada por onde os peregrinos se aproximavam em busca de esmolas, misericórdia e consolo do irmão porteiro. As janelas simbolizam os dois caminhos da santidade, oração e comunidade. Vivemos em uma sociedade muito ativista, mas nosso compromisso com oração comunitária, nossos momentos de meditação e devoção pessoal, são cruciais para nossa vida capuchinha. Sem a dimensão contemplativa de nossa vocação, nossas atividades podem parecer espetaculares, mas, na verdade, elas se tornem desprovidas de amor e de sentido. É a oração que fará de nossas atividades uma oração. Uma programação realista que crie tempo e espaço para Deus em nossa rotina diária é crucial. Os dois períodos de meditação que caracterizaram nossa vida espiritual são um dom precioso que deve ser protegido. Parte da nossa fraternidade deve ser apoiar-se mutuamente em nossa vida de oração com a nossa participação fiel, bom exemplo uns para os outros, assim como o tempo que passamos orando uns pelos outros. Nosso povo se dirigia aos frades constantemente pedindo nossas orações. Esta é uma parte importante do nosso ministério, mas nunca devemos deixar de orar uns pelos outros. Esta oração pelos irmãos aprofunda a unidade e a fraternidade entre nós. Devo dizer que estou muito edificado pelo espírito de fraternidade que existe entre nossos frades. Em nossa própria província, o irmão Tom Betts e eu, trabalhamos muito para trazer imigrantes para nossa comunidade. Sinto-me muito grato por ver como foram acolhidos estes irmãos e a extraordinária contribuição que deram ao nosso modo de vida, ajudando-nos a refletir a catolicidade da igreja e nossa vocação de irmãos universais. Em um mundo tão cheio de racismo, ódio e de visões ideológicas, nossa vocação capuchinha pode dar uma bela contribuição se pudermos nós mesmos aprender a amar o não amável. Francisco amava o não amável quando amava o leproso, o sultão, o lobo. Devemos começar amando uns aos outros, apesar de nossas fraquezas e diferenças. Quando somos verdadeiramente irmãos uns pelos outros, nosso carismo pode trazer paz e cura para um mundo despedeçado. Competição, ciúme, preconceito racial são venenosos para a fraternidade. O novo mandamento é amar uns aos outros como Jesus nos ama. Ele nos ama primeiro. Devemos aprender a amar primeiro. Não esperar até que as pessoas nos amem e retribuir. Jesus nos amou enquanto ainda estávamos em pecado. Temos que aprender a fazer o mesmo. Amar primeiro. Perdoar primeiro. Dar primeiro. É assim que construímos comunidade. Nos atos dos apóstolos, vemos como a própria comunidade era um instrumento de evangelização. Quando as pessoas veram o quanto os discípulos se amavam, cuidavam uns dos outros, se perdoavam. Isso era um irmão que atraia as pessoas para a igreja. Recentemente, ordenei sete novos diáconos permanentes. Elas haviam escolhido a leitura sobre Felipe e o eunuco etíope. Me chamou a atenção que quando havia tensões e divisões na igreja primitiva, os apóstolos trataram com eles imediatamente e encontraram homens para ministrar aos membros da comunidade que falavam grego. Então, um daqueles diáconos é mandato para os samaritanos, outro grupo que estava à margem. Em seguida, ele, Felipe, foi mandado para evangelizar o etíope, o africano. O círculo de inclusão continua se expandindo por causa da chamada à fraternidade e à comunidade. A fraternidade se fortalece quando aprendemos a encorajar uns aos outros em vez de criticar. As Constituições nº 168 nos convidam a cultivar uma estima mútua pela qual nunca falaremos pelas costas do outro irmão algo que não gostaríamos dizer com amor em sua presença. Isso não contradiz a obrigação de praticar a correção fraterna. A correção fraterna nunca deve ser um momento para ofender, um ataque humilhante a um irmão, mas sim uma expressão de um desejo autêntico de ajudar um irmão a viver mais fielmente nossa vida. O frate dominicano, amigo, uma vez me disse, brincando, nunca conheci um franciscano que fosse pobre, um dominicano que pudesse pregar, ou um benedictino que estivesse em casa. Ele estava sugerindo, é claro, que austeridade, destreza na pregação e estabilidade monástica nem sempre são tão visíveis nas próprias comunidades que se orgulham desses ideais como sendo características do seu modo de vida. Todos nós já ouvimos a história de um padre diocesano em visita a um monesteiro capuchinho franciscano que lhe parecia muito confortável e que comentou Uma das coisas que caracterizou nossa espiritualidade capuchinho desde o início é a adesão ao testimento de São Francisco como documento que definiu nosso modo de vida. No testimento, como em muitos ensinamentos de Francisco o primado da pobreza é claramente proclamado. A pobreza evangélica, abraçada por São Francisco não é uma rejeição marxista ou boêmia de um estilo de vida burguês para Francisco é uma questão de amor. Sempre digo que a pobreza não leva ao amor mas o amor sempre leva à pobreza sempre leva a fazer-se pobre por amor do amado. Alguns afirman que há mais ensinos de Jesus sobre a pobreza e o perigo da riqueza do que sobre a oração no Novo Testamento. Se isso é hipérbole ou não, eu não sei no entanto, é muito central para a mensagem do Evangelho que a atitude dos discípulos em relação à riqueza e às coisas materiais deve refletir a virtude evangélica da pobreza que é humildade, confiança na providência amorosa de Deus, liberdade dos apegos que nos impedem de amar. Chesterton uma vez disse que desde que Cristo pronunciou as palavras que é mais difícil para um camelo passar pelo buraco de uma agulha de um homem rico entrar no céu. O mundo está cheio de engenheiros tentando construir agulhas maiores e zoolóicos tentando criar camelos menores. Às vezes nós, frades, somos iguais tentando ser pobres de maneira a não faltar nada. A pobreza e a austeridade sempre serão os valores centrais da nossa vocação capuchinha. Nossas casas, veículos, comida, roupa e entretenimento devem refletir nosso amor pela dama pobreza. Nossas casas devem refletir a simplicidade da classe trabalhadora. Precisamos de uma estética capuchinha que demonstre nossa proximidade com os pequeninos de Deus para que os pobres não se sentem incomodados ou escandalizados ao entrar em nossos conventos. Nossa prática da pobreza nunca deve se tornar uma questão de aprimoramento espiritual para aparentar. Quando eu era um jovem frade conversávamos sobre os segredos da ordem ou seja, as austeridades praticadas pelos frades capuchinos discretamente em particular. Nunca me esqueço do dia em que cheguei ao noviciado e encontrei uma disciplina pendurada na minha cela. Não imaginava que os frades que foram meus professores e superiores durante seis anos de seminário menor estivessem fazendo jejum rigorosos e penitências corporais. Fui edificado tanto pela discreção como pelas próprias penitências. Nossas práticas penitenciais nunca devem ser voltadas para impressionar as pessoas mas sim a nossa maneira de seguir a ordem do Evangelho de ir ao nosso quarto e orar ao nosso Padre em segredo e quando jejuar lavar o rosto e mostrar-nos alegres. Repetidamente, nossa Constituição nos fala sobre viver nossa vida fraterna entre os pobres compartilhando seus sofrimentos com grande amor. Uma das minhas citações favoritas das Constituições é o número 147 onde como filhos de São Francisco somos chamados a estar prontos para abraçar a cruz e a perseguição e até o martírio pela fé e pelo amor de Deus e do próximo. É nos pedido que estejamos prontos para morrer pela nossa vocação. Uma graça custosa. As Constituições repetem continuamente o convite para viver entre os pobres. Ter alguns de nossos irmãos vivendo nessas circunstâncias é um testemunho especial e um incentivo para todos nós nos esforçamos para estar mais perto dos pequeninos de Deus e abraçar a Cristo nos famintos enfermos desamparados e maltratados. Nossa vocação como capuchinho sempre foi de assumir os ministérios mais desafiadores. nossos frades se dedicaram às vítimas das pragas. Na França, os frades por séculos arriscaram-se suas vidas atuando como bombeiros na cidade de Paris. Os missionários capuchinhos foram para as missões mais longínquas e desafiadoras. Essas aventuras em nome de Cristo foram abraçadas com alegria e coragem. Devemos renovar aquele espírito ousado e generoso que permitiu os frades assumirem ministérios tão perigosos e assustadores. Às vezes, os subispos missionários capuchinhos lamentando o fato de que eles não conseguem mais levar frados para ir a aquelas missões difíceis. Quando nossa vida se torna muito confortável, atender ao chamado para uma tarefa ágil se torna ainda mais difícil. Nosso estilo de vida é radical. Dado a igreja por meio de São Francisco, para nós viver esta carisma requer uma conversão pessoal contínua e uma conversão comunitária. Eu acho que a prática do capítulo da casa são um papel importante para o crescimento e conversão da comunidade. Também acredito que há uma certa sequência que precisa ser seguida na busca pela renovação da nossa comunidade. O primeiro passo deve ser aprofundar nossa vida de oração como indivíduos e como comunidade. Com a oração estamos abertos à ação do Espírito Santo para nos guiar e fortalecer. A oração também impide de sermos apanhados em um ativismo que parece ser um grande sucesso, mas infelizmente carece de alicerce espiritual que precisa dar sentido e direção a todas nossas atividades. Aprofundando nossa vida de oração como frades individualmente e como comunidade, nos posicionamos para olhar nossa fraternidade com os olhos de fé. Não somos uma comunidade epicurista de solteiros com ideias semelhantes que se reúnem por conveniência pessoal. Somos chamados a uma vida de fraternidade que testemunha a presença de Cristo ressuscitado entre nós porque estamos reunidos em seu nome. Quando as grandes diferenças entre nós, o testemunho do que significa ser irmão universal é ainda maior. Bonhoeffer disse que Cristo chama discípulos para morrer, assim como dizem nossas constituições. Formar uma verdadeira comunidade significa morrer para si mesmo. colocar as necessidades dos outros antes das nossas. Amar o que não pode amar. Amar primeiro e dar de nós mesmos. Tudo isso é muito difícil e requer a graça e a força que vem apenas de uma forte vida de oração. A obediência pode ser entendida como um compromisso de ser alguém que trabalha bem em equipe, de nós sacrificarmos pela unidade, de fazer parte de algo maior do que nós. Devemos trabalhar para ter uma forte comunidade de irmãos que realmente se amem o suficiente para praticar a correção fraterna, que saibam se encorajar e celebrar os sucessos de nossos irmãos e lamentar seus fracassos, como diz São Paulo, alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram. Em comunidades fracas vemos irmãos se alegrando com as falhas de seus irmãos e lamentando seus sucessos. A fraternidade capoxinha significa que devemos parar de lutar pelos primeiros lugares na mesa e começar a lutar pela toalha, como Jesus nos ensina na última ceia. tendo alcançado uma vida de oração mais profunda como indivíduos e como comunidade e tendo aprofundado nosso amor e compromisso com nossos irmãos capoxinhos, então, juntos, podemos começar a examinar nossa vida de pobreza. Na história da ordem, as melhores lutas foram sobre o aspecto contemplativo da nossa vocação e a observância comunitária da pobreza franciscana. Essas questões nos dividiram e, de certa forma, iludiram a força e o testemunho da vocação capoxinha. Com tanto materialismo em nosso mundo, tanto amor ao dinheiro e ganância, a pobreza franciscana pode ser uma contribuição muito importante para a vida da igreja. A pobreza franciscana é liberdade, confiança na providência de Deus, partilha com os pobres, seguindo com alegria o Cristo pobre que não tinge de onde reclinar a cabeça. Nunca me esqueço de um capítulo em casa que celebramos anos atrás do Colégio dos Capuchinhos em preparação para a quaresma. O guardião nos reuniu para que pudéssemos decidir quais seriam as penitências comunitárias. nos encontramos em uma das salas de aula e o guardião escreveu as sugestões no quadro negro e depois votamos nas várias sugestões, como abstinência de cerveja, de doce, de assistir a filmes, etc. O guardião registrou os votos e estava para anunciar quais penitências abraçaríamos como comunidade. Antes de que começasse a falar, um irmão leigo que raramente falava levantou a mão e disse não deveria ser nossa penitência fazer a que tinha menos votos? Isso sempre ficou gravado em mim. As verdadeiras penitências são as que nos custam. Que nos custam. A nossa é uma forma de vida radical que só faz sentido quando se baseia em uma conversão permanente que busca viver uma vida de amor radical e se expressará em nosso compromisso com a oração à fraternidade e à vivência da pobreza real. Como um pós-escrito, gostaria de mencionar algumas coisas que podem vir sob o título de estilo, a maneira como vivemos nossa vida em ministérios. O Papa Francisco está sempre nos desafiando a praticar avicinanza, a palavra italiana proximidade, a estar perto de Deus na oração, perto dos pobres e das pessoas a quem servimos e perto de nossos irmãos na vida religiosa. Sempre existe um perigo de privatizar nossa existência, tornando-se indiferentes, isolados e egocétricos. Outro aspecto da nossa vida e ministério deve ser nosso profissionalismo. Qualquer coisa que vai a pena fazer, vale a pena fazer bem. O ser capuchinho nunca deve ser desculpa para não sermos exigentes conosco os próprios e para prestarmos o melhor serviço possível ao nosso povo, sem meias medidas. Nosso carismo capuchinho deve colorir todas as nossas atividades e devemos estar ansiosos para compartilhar os valores do Evangelho da vida com os legos que servimos. Recentemente fui convidado a pregar na dedicação de um grande novo santuário perto de Santo Domingo, Santo Cristo dos Milagros. Comecei minha homilia com a saldoção franciscana, paz e bem. A resposta foi estrondosa, paz e bem, santa alegria. Não fiquei surpreso porque sabia que muitos dos missionários capuchinhos de Andalucía que trabalharam na República Dominicana foram incansáveis em seus esforços para estabelecer comunidades franciscanas seculares e ensinar os ideais de São Francisco às pessoas a quem foram chamados a servir. A recomendação final é que nos esforcemos em tudo o que fazemos e suportamos para comunicar a alegria de São Francisco. Há tanta escuridão e tristeza no mundo de hoje. As pessoas estão famintas por misericórdia e anseiam por felicidade. não há fermento mais poderoso para evangelizar do que a alegria que vem de um coração convertido, um pecador arrepentido que sabe com absoluta certeza que somos perdoados e amados e que nunca estamos sós. Cristo está conosco e nossos irmãos estão conosco. Paz se bem santa alegria. Legenda Adriana Zanotto